Onde tira e pega a pança? Ah, com tudo que a pança. Filma aí. 200 rupias, 5. Ainda não é a altura de comprar mangas. Muito. Vou fazer a rotula. Vou ver. Virou. Tá? É bom? O que é? Vem de Fairu? É? O quê? Um pressa? Deixa tudo ir no chão. Menos os ovos. Isto é o motorista. Ele fica com todos os vaidosos. Olha para isto. Já está. Satisfeito. E aqui é a casa? A casa é aqui. É o quarto onde estamos instalados. A ventoinha continua a sua missão gloriosa deitar um bocado de vento de fresco. Há uma mana está aqui apanhar fresco, veja só. Isto é a hora de cá? 8h52? É. É? Ali temos a hora condicionado. Olha para isto. Se não fosse isto... Um lado de batir no avião... Desliga-se o ar condicionado e liga-se o... a ventoinha. Ainda deitar fresco esta hora. Agora... Vamos entrar a partir das 9h... No... A casa do Alvarinho. Dois aparelhos... Que não dá resultado nenhum. Isto é subida para o altinho. Ainda não veio o Alvarinho. Ainda não veio o Alvarinho? Ainda não veio o Alvarinho. Isto é que está fora trabalhando. Está para a escola trabalhando. Pode expor. Vai lá pôr a moto a trabalhar. Para ver se pega. Então, não pega? Não pega? Alvaro, vai para o taxi. Vai passear? Não, eu vou ter que ir. E volta logo dentro de uma hora, estou de volta. Já começou o movimento do carro em motos. E a fugida. Cruzamento da igreja. Ainda não começou o tráfico de rodado. Ainda não está muito tráfico. Vamos lá. 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 Ah, vamos lá, vamos lá. A gente vê que vai ser a dala amanhã, não é? Amanhã tem programas. Programas. Alacate. A bola do Cricket. Estás à minha procura? Estou aqui. Onde é que deixaste a moto? Olha a descascada em Bajanga. Basta. Deixa eu filmar aqui umas mangas. Hoje está, hoje tem muita manga. Hoje tem muita manga. É. A sacra. Não tem que apanhar sol na cabeça. Também tem serrinhas pequenas. Tem que perguntar quantos quilos são? Pergunta a ele quantos quilos. Ele está a ver se é bom ou não. Ei! Deixa eu filmar aqui a casa da Maria do Céu. Onde Maria do Céu morou. A frente a casa da Lisette. Não, não me ouvem. Ou se elas estão lá para trás. Não está tão ouvindo que a Lisette está lá. Pois. Isto aqui é o rinho do chacotinho. Cheira bem. Não, ainda está a começar a fulgir. Ah, mas já cheira? Chama lá a Lisette, a ver se alô. Oh, a Lisette. Oh, minha querida. Oh, o melhor. A Julieta não chegou à janela. Já não vamos embora, senão estragam aqui os pastéis. Não, 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 não. Sim, a rua que vai dar ali a rua principal. Aqui é a casa da Lisette. Já. Quer dizer, daqui para ali quase que podia ir. Ih, aqui é tão caro. Por isso chamam-lhe peixe, madame. Isto é peixe, é transparente, parece manteiga. É um peixe, parece manteiga, olha. Ah. Consegues catar. Já, vai, vai. Mudas assim de direção, parece que o peixe está no mar. Chama-se murlocinhos. Vê? Vem a muita escama. Vem aqui o peixe. Vem a estirar o camarão, sabe? Agora sai a dose dos camarões. Meio quilo. Meio quilo é a quantidade. Meio quilo é a mesma quantidade em qualquer parte do mundo. Agora, barato. Sim, parece que é bom. O tamanho é bom. É, isto é para calibre e para hortaliça. É para dar gosto. Mais. Não é um grande, será de como fizemos. Já me dá muito a mamãe. É, olha para aqui, agora tem que gostar às mamães. Safada de um grande, não é? É verdade. Muita flor. Muita flor. Muita flor. Muita flor. Está ali, ou o quê? Este também é um vagabundista. Esta é a Igreja Matriz. É uma fotografia bem tirada. Este é o que morreu, o rei. Catelinha. E aqui está o irmão. Este está com os dentes assim, a arranjeiro. É um safado, está sempre a ladrar. Isto é para o meu amigo Voltinho. Ah, pico, passo para o lado. Não sabia que havia um ricochão. Como é que se fosse dizer? Descapitável. Está aqui. Eu vou fazer uma pequena reportagem. Aqui está um ricochão. E é da mãe, pão. Descapitável. Aqui é a coisa do motor. E agora vou virar para apanhar um motorista que vai... Olha que rapaz simpático, está a ler jornal. E agora... Ler como é que se diz. Newspaper, não? Morning Newspaper. Body of the Times of India. Ah, maravilhoso. Veja que lindo ricochão. Muito bonito. Para um ricochão descapitável. Não posso alugueias de ninguém. Aqui, no princípio, do Corre do Oiteio. Mulher que afirma a árvore de fruta para um. Está bom. 10 horas. Nós vamos ao mercado. Depois vou-me dedicar a Angra. Padarias do Beida. Aqui à frente. Aqui em cima diz Lisbonne Estúdio. Padarias do Beida. Makers and Confections. Hotel Camato. Isto é. Bem, o Hotel Camato já não é português. É inglês. Mas aqui, isto é uma história. Padarias do Beida. Vinha com a Batatinha na Peida. Com licença. Loja com uma dedicação ao português. Lembrança. É uma loja de souvenirs. De ofertas. Bem engraçado. O nome. Chámos de lembrança. Ip. Tudo bem. Também tem aquela porta de cinema. Neste lado. O trânsito já começa lentamente. É a rua principal do Panjim. O trânsito ainda está na cedo. Está muito cedo. O hotel Fidal. O hotel Fidal. Não sei se vale a pena levar papéis daqui para Dona Mena. Isto parece que é um hotel assim para... É, é um hotel reitoso. Eu vou ver se peço na recepção um papelito. Mulher, acho que é engraçado isto aqui. Tem a segurança. Mal um carro reduzindo a mulher fica assustada. Aqui está um... Um vendedor ambulante. Ele fica satisfeito de ser apanhado na filmagem. Não, só que estou a fazer um filme ou um... 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 Um moving. Aqui já bate sol para diabos. O solo já está bravo. Só cheio de jacques. Eu vou puxar mais para perto. Ele vem trazer jacques ou... Ele vai levar jacques para o mercado. Ah, vai levar jacques para o mercado. Quer dizer, aqui é capaz de ser barato. Por que me fez desse level de tombos? Ali a terra do Mortinho, não é? O Mortinho morre daquelas bandas. Quer dizer, é a terra deles? Não, 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 não. Olha o marchão, o rio. É um cabelo de invejado. Vai abrir isto. Nunca foi penteado. Ai, meu Deus. Para quem é careca, isto é realmente uma desilusão. Careca vai aqui a minha mulher. E aí atrás vai... Eipá... É cá um penasho. Olha para isto. A mulher está com invejação. Ah, filhos. Tem saído à frente, pô. Passa para aqui, para este lado. Vai. Estão oito e meia da manhã. Estão no estado de zero. Só às dez já começa o movimento. Vai, passa. As mulheres estão a vender as mangas. Durante quatro dias não houve pinga para ninguém. Bem, ora, as jacas estão aqui penduradas. Está bom, vamos. Vamos voltar no mercado, já vai ver. Vamos agora para o mercado. No mesmo ponto que está a ler. Já está a vender-se, se arro-10, se derro-12, é... Não sei. Vamos pegar ou. A torta ali se vermelha é parecida com a nadiça. Nossa. É, é uma distra doeste. É. É muito bom. Ora, vamos filmar aqui o Jambulau. Sabe como é que é? Uma rupinha cada uma. Uma rupinha cada uma. Diz o quê? Uma rupinha cada uma. A CIDADE NO BRASIL 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 O rapaz está a ligar os guardanapos. Está, olha a classe. Para 100 cabolas. Olha só, restam 3 minutos de pista. Estás toda transpirada. Oh, estás aí. Nada. Estás toda suada. Temos que ligar para o Rui. Claro. Às 10h30. Está a marcar a data aí? Ah, aqui marca 7 de maio de 2007. A conta aqui do Tató temos que levar um papel para o Rui pagar. O cara está aqui perto da Câmara. Isto é um calor aço. Um calor aço. É, mas é o calor aço. Olha o calor aço. Isto é... Se há filme por mim. É que nos dão-se na frente agora. Olha lá. Para ali é pangularidade, não é? Passou-vos, sal e açúcar, como é que são? Hein? Aquilo que eles trazem um copo com sal e açúcar, o quê? Limão? O que é limão do sorado? Tá. Não, escolhe isso. Está aqui 7 de maio do Rui. Que vai ter que pagar a conta, não é? 10 euros de camarão. Que tenha muita saúde. Muita saúde. E tudo de bom. Tudo de bom. Quer dizer, hoje não se pode beber vinho em Goa, por causa das eleições. Aqui não pode beber, mas a gente bebe aqui em casa. Mas a gente tem que estar escondido dentro de casa. Agora o camarão está aqui. Não sei se tu não apanhas aqui escuro, apanhas tu. Não, não, apanha... O camarão. Não pode acender a luz. Para isso sair bem filmado, só falta um... Ah, a casseta está no vinho. Pronto. Agora está aqui o camarão. Camarão, olha. Aqui um prato de camarão. Ora, nós vamos escrever depois das despesas que quem paga isto é o Rui. É 10 euros de camarão. Vou fazer um carinho, um balchão. Balchão de camarão. Balchão de camarão. Ele aí paga 25 euros disto tudo e isto está feito. Balchão de camarão. É um camarão que saiu muito em conta. 200 rupias um quilo. 250 rupias. Quanto é que vale isto em euros? Em euros vale 7 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. Está aí camarão gigante. Está aqui um grande. De 570 rupias. Está aqui mais. Aqui está eu preparado para receber ali cebola para cebolar isto e leva ali o maçalá. Aqui é o topo lendo do arroz. E aqui é o topo lendo que eu vou fazer. Vamos deixar agora. De manhã estava deserto. Agora já são 5 horas e 4 minutos.